Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer aí uma arte reimaginando os personagens, os mascotinhos aí do Hitley Bros Music. Quem são esses caras, galera? Bom, muita gente já deve ter ouvido um milhão de vezes as musiquinhas que eu ponho aqui no final dos vídeos do Palavra Nerd, né? Que é aquela música que chama 8-Bit Win, que é aquela que toca quando eu mostro o final, o desenho pronto, depois da gente acompanhar todo o processo. Eu usei algumas músicas durante os meus vídeos por muito tempo, que eram fornecidos pra mim pela minha network, a Maker, né? Que era um braço da Maker que era na época chamada de RPM, que tinha também uma parceria com o Social Blade, que é aquele site pra verificar os dados do seu YouTube, do seu canal. E eu consegui uma parceria com eles há muitos anos atrás já. E uma das coisas que esses sites dão, né? Um dos benefícios de ter uma network no YouTube é que você tem acesso a serviços de parceiros. E um dos parceiros era o AudioMicro e a Epidemic Sound, que são dois lugares que disponibilizam músicas, né? Pra que você possa utilizar. E eu utilizei esse serviço por bom tempo. Eles falaram que eu posso manter as músicas que estavam usadas nos meus vídeos. Mas o que acontece, galera? A Maker está chutando o meu bumbum da network. O que que isso acontece, galera? O que que isso significa? Bom, na verdade, parece que houve uma mudança. Não sei se isso tem muito a ver com o apocalipse do Family Friendly, né? Que tá vindo agora por causa das tretas com o Wall Street Journal e outros conteúdos do YouTube lá na gringa, que vai uma hora afetar aqui o Brasil também. Mas o que acontece? O conteúdo do meu canal, ou talvez o tamanho do meu canal, não foi considerado muito bom pela Maker. E eles estão reavaliando os seus parceiros, né? Então, como eu não passei no corte, eu agora vou ter que me virar pra arrumar algo que era o mais importante pra mim da network. Era uma forma legal e justa de conseguir músicas legais que eu pudesse utilizar no YouTube. Porque a gente não pode usar música normal, senão os litros autorais vêm e pegam a gente. Por um bom motivo, né? A gente tá usando coisas que não deveria. Então, eu fiquei meio que no mato sem cachorro. Eu falei, o que que eu vou fazer? Eu falei, eu vou ter que procurar uma música pra substituir aquela música do final do vídeo, que é a mais importante, né? Que é a 8-Bit Win. Por sorte, a música da abertura, eu meio que montei ela com vários samples de outras coisas, então eu acho que não tem problema. Mas essa música dos finais do vídeo é uma das marcas registradas daqui. E eu não queria ter que abandonar isso. E aí eu procurei os criadores da música, né? E eu descobri que são o Hitley Brothers, né? Os irmãos, o Hitley. Eu espero que sejam realmente dois irmãos que fazem músicas, porque essa é a impressão que dá. Ou um irmão e uma irmã, não sei. Um irmão e uma irmã. Eu não sei qual é a deles. Mas eu fui ver no canal do YouTube deles, que eles falam assim, se você é um YouTuber, né? Se você tá fazendo vídeos pro YouTube, você pode usar essas músicas sem problema. Eu fiquei, eu não acredito. Porém, se você for usar isso pra outros conteúdos, você tem que arrumar uma licença de verdade aqui nesses sites. E um dos sites que eles estavam recomendando era um dos sites que eu tinha baixado a música deles pela primeira vez. Então, eu fiquei assim, muito feliz que eu não vou ter que abrir mão daquela música do final do vídeo. E na verdade, eu já tenho músicas novas pra colocar durante o vídeo. E desse vídeo, dos próximos vídeos que vocês vão ouvir aí, são músicas dos Hitley Bros. E, lógico, né? Eu tô dando créditos pra eles aí em toda citação, né? Em toda... Em toda... Como é que chama? Descrição de vídeo. Tem a citação lá deles, das músicas que eu estou usando no vídeo. Então, se vocês quiserem saber e usar também no seu canal, vai que fique legal pra você. A não ser que você ache que tá muito parecido com o meu, aí não vai adiantar, né? Se eu usar uma música que eu uso, talvez não adiante muito. Pra mim, tá tudo bem. Eu tô tranquilo. Então, eu decidi fazer aí algo... Eu fiquei tão feliz quando eu descobri que eu poderia continuar usando aquela música. E vou usar outras mais legais ainda durante o vídeo. Que eu decidi fazer aí, então, uma arte em homenagem a eles. Uma arte para eles. Eu vou ver se eu consigo fazer com que eles assistam esse vídeo. Pelo menos que a arte chegue até eles, né? Porque o vídeo não está em inglês. Então, a minha ideia é que isso aí chegue neles de alguma forma. E se eles quiserem usar também, eu deixaria com certeza. Porque os caras são demais. Então, galera. Qual foi a minha ideia? Eu peguei o bichinho que eles tinham feito lá no avatar deles. Eu reparei que era mais ou menos o Kirby, né? Aquele... Aquela bola rosa. Só que com algumas coisas diferentes. Eles tinham uma espécie de vão no meio do rosto. E tinham dois formatos diferentes na cabeça. Um deles tinha duas bolinhas. E o outro deles tinha um puxadinho como se fosse um pequeno triângulo. Então, a minha ideia foi realmente criar algo que adaptasse esse design desses personagens para algo diferente. E a minha ideia foi fazer robozinhos. Porque boa parte da música que eles fazem tem aquele foco 8-bit, não é? Então, eu pensei que algo meio robozinho seria legal. E eu tentei fazer uma pintura maluca. E no final aí eu estou colocando uns efeitinhos, lógico. Uma das coisas que eu estava com problema é porque eles não tinham pernas, né? E eu não queria adicionar pernas. Porque as perninhas já não eram muito proeminentes naquele design inicial. E nesse aí também não eram muitos. Então, eu fiz essas linhas de energia. E também mais uns detalhes de vincos nesses robozinhos. Para tentar deixar bem maneirinho. Em um deles eu também vou adicionar um prego barra parafuso. É parafuso, né? Ninguém coloca um prego numa máquina. A não ser que seja uma gambiarra muito grande, né? Uma saída desesperada quando você prega uma máquina. E uma das coisas que eu pensei em criar também era dar um pouquinho mais de ação para o desenho. Os dois estavam meio que espelhados, né? Do desenho original. E eles estavam meio que indo de encontro, uma mãozinha com a outra. E eu pensei que isso poderia ser um ótimo high five. Dos... Ou high... High... Com a quantidade de dedos que eu tenha feito na mãozinha deles. High four? Um high five aí. Que sai a energia. A energia da música maneira que esses caras produzem. Então essa foi a ideia por trás disso daí que vocês estão vendo. E esse foi um desenho muito legal. Porque eu estava completamente livre para fazer o que eu quisesse, né? E fazia tempo que eu não fazia um desenho assim... Que eu gostasse do resultado. Por ser algo que eu não estava esperando. Eu não sabia para onde isso daí ia levar, né? Muitas vezes a gente tenta antecipar os resultados e tem uma visão, né? Que você quer atingir no final. Nesse eu meio que fui com o flow do negócio. Fui seguindo o meu processo de pintura. Tentando aí fazer aquele método, né? Que vocês viram já do Baby Dragon, né? Que eu usei também na live. Que é a ideia de fazer um modelo branco e utilizar Multiply para colorir. E essa é uma maneira muito fácil de criar uma base inicial, né? E depois, aí você pira. Tem muitas outras coisas que você pode fazer depois que a base sua já está pronta, né? Uma das coisas que eu tive que me atentar era para que as mãos ficassem proporcionais às outras mãos, né? Muita das... A mão... E também o formato, né? Não só o tamanho, mas também o formatinho. Então eu aumentei um pouquinho essas mãos aí do meio. E depois, como vocês viram também, eu não sei se ficou muito claro. Mas eu aumentei também a mão do robozinho vermelho. Aquela mão de baixo. Eu dei um size nela porque ela não estava muito grande. E uma das coisas que eu estou fazendo aí agora é usando a ferramenta Warp de transformação para colocar aí umas texturas de metal em cima desses robôs. E qual que é uma das maneiras que eu gosto de fazer isso? Eu gosto de criar duas layers com a mesma imagem. Eu gosto de criar uma imagem em Multiply. E aí eu deixo ela bem mais escura. Quer dizer, eu deixo ela bem mais clara para só os vincos mais profundos ficarem aparecendo na camada. E eu também crio uma cópia dessa mesma camada e coloco ela em modo Screen. Ou seja, só a informação de luz vai estar passando por essa camada. E eu deixo ela bem mais escura para que só os vincos também voltem a aparecer. Então, eu também usei nesse caso, né? Como tinha uma luz azulada aí em volta, eu usei o azul para tonalizar esses tons mais claros. Então dá aquela impressão de metal cheio de texturinhas, né? O que é bem legal, eu acho que deu um toque bem maneiro para o final desse negócio. E uma coisa que é importante nos seus processos de finalização, né galera? Fazer esses ajustes de cores, né? Porque durante o processo, às vezes, você não consegue perceber alguma coisa que esteja dando errado. E é no finalzinho que você tem aquele tempo para revisar, fazer um ajuste de cor, um ajuste de níveis, né? Também, que é isso que eu faço aí. E põe aqueles efeitinhos finais que vocês tanto gostam. E este é o nosso resultado, o desenho para o Hitley Bros, os caras que fazem uma música sensacional. Mas será que vale a pena fazer uma mensagem em inglês? Então, Hitley Bros, se vocês assistem esse vídeo, eu quero agradecer vocês muito por criarem tanta música incrível e permitindo que as pessoas usem ela no YouTube. Então, muito obrigada, aqui é um pouco de fanart para vocês. E, nossa, ficou muito babaca, né? Ficar falando inglês no vídeo, mas desculpa. Então, é isso aí, galera. Eu deixo para vocês mais dois vídeos. Valeu e falou!